Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Eu estou realmente muito satisfeita com o nosso trabalho até aqui. É que cumprimos a nossa missão, gostamos das nossas propostas, fizemos todos os debates possíveis e mostramos à população de Guarabira que estamos comprometidos e dispostos. Então agora está nas mãos do povo. Nossa campanha foi linda, foi pé no chão, a campanha Build, uma campanha muito propositiva, onde recebemos muito carinho das pessoas e agora esperaremos o resultado da democracia, dessa festa do povo que é tão esperada hoje em dia ser de outubro. Faça a avaliação que a senhora faz desse pleito eleitoral de 2024. Foi um pleito muito tranquilo de nossa parte. Foi uma campanha extremamente respeitosa, uma campanha que realmente trouxe dignidade à nossa militância, inclusive aproveitar o espaço para agradecer à nossa militância que não nos abandonou e esteve conosco em todos os momentos. Tivemos sim alguns altos e baixos em relação a provocações, algumas falas que não foram devidamente colocadas nos locais corretos ou no momento correto, mas passamos por cima de tudo isso. Acredito que cada um veio para mostrar realmente seu caráter, seu controle emocional, sua inteligência, sua propositura para a nossa cidade. É isso que o eleitor deve avaliar. Doutora Flávia, muito obrigado, boa sorte. E qual a mensagem final que a senhora deixa para o eleitorado nesse dia tão importante para a nossa democracia? Vamos todos votar com coração, votar com consciência e lembrar que o seu voto vai desempenhar um papel muito importante nos próximos anos da nossa Tama Amada Guarabira. Então vamos pensar muito bem antes desse dia e que Deus abençoe, abençoe nossa escolha, abençoe todos os candidatos e abençoe a nossa cidade nesse dia de hoje.